Pensa numa receita super prática, que além de deliciosa, também dá pra fazer com os ingredientes já todos picadinhos, sem trabalho algum. Esse estrogonofe de frango é um sucesso absoluto. Agora, antes de começar a receita, aproveita e se inscreve aqui no canal da Swift. Ativa as notificações que tem um monte de receita deliciosa vindo por aí. Eu começo colocando o azeite, a cebola já picada da Swift, que é super prática, o alho picado. Bacana que tanto o alho como a cebola picados não tem conservantes. Agora, que coisa mais prática, esse frango aqui da Swift já vem picadinho em cubos e ele pode ser usado congelado. Tipo, a gente tira do congelador e já pode colocar diretamente na panela. E aí eu coloco o alecrim fresco, sal, pimenta do reino. Bacana que esses cubos de frango, eles são ultra congelados na origem. E aí, por conta disso, eles ficam muito mais macios e suculentos. Aí eu adiciono os champignons. Vou usar o caldo culinário de galinha, que pode ser usado congelado. Ele não contém sal e ele é feito com um processo de longa cocção, com ingredientes super frescos. Uma dica pra flambar é colocar numa concha, aí pegar um isqueiro e acender a cachaça na concha. Aí coloco o tomate pelado. Um pouquinho do creme de leite fresco. Misturo com amido de milho, pra que fique bem homogêneo. E aí eu coloco essa mistura na panela e o restante do creme de leite. Super prático, rápido de fazer. Ingrediente super selecionado, suculento. Ficulento. Delicioso.